Música Será lançado amanhã aqui em Porto Alegre o livro Fidalgo, Finório e Firula, terceira obra infantil da escritora Letícia Miller, com ilustrações de Yudi Schmidt. Eu estou aqui com os dois autores. Olá, tudo bem? Mas, nosso colega Luiz Gil, da rádio FM Cultura. Letícia, como é que nasceu essa história, a partir de algumas memórias de infância? Isso, em primeiro lugar é um prazer estar aqui no teu programa, obrigada pelo convite. E, é, nasceu, assim, eu estava escrevendo a minha tese de doutorado em Direito, então era um contexto bem árduo e tirei um dia para escrever essa história, que depois foi muito retrabalhada, claro, não foi toda escrita no dia. Mas, me lembrando de férias na fazenda da família, e tinha aquela gataria do campo, e eu, minha prima, meus irmãos, vivíamos em função daqueles gatos. Embora eu nunca tenha tido gatos em casa, sempre tive cachorro, sempre fui muito cachorreira. Então, lembrando dessas férias, me veio a ideia desses três gatos que são bem diabrados. O Fidalgo, o Finório e a Firula. Agora, chama a atenção, Letícia, nesse teu livro, que tu usas a poesia, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho a respeito, porque, normalmente, uma história infantil, a gente pensa assim, ah, em prosa, né? Tu não, tu usaste a poesia para contar a história. E, normalmente, eu escrevo em prosa, tanto o texto dos adultos, como o que os dois livros infantis que eu tenho já, que eu já tinha publicado. Mas, me veio naturalmente, foi algo espontâneo, me vieram os nomes dos gatinhos, que já falam bastante sobre a personalidade de cada um, né? E, a partir daí, eu fui rimando o Fidalgo, o Finório e a Firula, fui achando palavras que rimassem com os nomes, então, foi espontâneo mesmo. E foi um livro que eu me diverti escrevendo, foi um momento leve para mim, que eu precisava naquele momento, e pretendendo que as crianças que ouçam a história ou que leiam, também se divirtam. E aí, o Yudi Schmidt, né, entra nessa parceria, fazendo as enunciações, né, do livro, Yudi. E como é que foi, então, a partir do texto da Letícia, você foi, então, criando esses personagens? Isso, isso. A partir do que eu peguei do texto da Letícia, né, eu comecei a imaginar personagens, estereótipos, coisas que realmente deixassem a história colorida, assim, para uma criança gostar de ler, né? Esse é um ponto importante, Anilto, que muitas vezes o leitor, assim, pega o livro, e, pô, será que eles combinaram antes? Era assim que tu imaginava os gatos, Letícia? Era muito assim, né? Eu sempre comento que o Yudi fez o universo visual do livro muito próximo daquele meu universo mental, né, ao criar a história. Mas vocês chegaram a trocar, assim, olha, acho que tinha que ser assim. Trocamos, mas a ideia das cores vibrantes que ele fez, eu imaginava o livro muito colorido mesmo, muito alegre. E nós trocamos um pouco de ideias com relação ao mesmo aspecto físico de cada gato, porque na história eu não desenvolvo, eu desenvolvo a personalidade de cada um, que são totalmente diferentes uns dos outros, sapecas todos, mas não descrevo como eles são fisicamente, né? Então, isso nós conversamos juntos e vimos, ah, vamos fazer o Fidalgo, que é um tipo mais metido, intelectual. Uau, é, pode falar mais. Sofisticado. E o Finório seria o tipo mais malandrão, mais... A gente chegou a usar a palavra carioca, assim. Malandro carioca, tipo assim. E eu procurei expressar essas coisas que a gente conversou antes nas cores deles, no formato do corpo, até no rabo, né? O rabo dá bastante personalidade para o gato, e eu procurei diferenciar, assim, alguns elementos, o bigodinho diferente, coisas assim, né? E o bacana é que o livro, que o livro que trabalha com esse diálogo entre texto e imagem, né? Ele acaba sendo com a autoria, né? Vira um livro de texto. Claro, porque a imagem é muito importante no livro infantil, né? Ela vai junto com o texto, às vezes cria até uma história paralela, né? Dependendo dos detalhes que são colocados na ilustração, que o texto às vezes não traz. Então, são ambos fundamentais, né? O texto e a imagem, o livro infantil. E a técnica que é que tu usasse, gente, para fazer as ilustrações? Sim, eu comecei fazendo rascunho à mão, né? E depois que os rascunhos foram aprovados, eu passei para o computador mesmo, né? Fiz em vetor, né? E depois eu fui trabalhando, né? As cores, o interessante do computador é que... Cores também, tudo para o computador. Isso, isso. Ele permite alterar bastante, né? Até se chegar num resultado mais satisfatório. Então, eu queria buscar isso. Letícia, eu vou te explorar um pouquinho. Lê um trechinho para a gente. Ai, meu Deus. Que maldade. Eu sou daquelas autoras que não gostam de ler o que escreve. Eu fico constrangido. Bom, eu vou ler... Um pequenininho trecho. Fidalgo, Finório e Firula nasceram em noite de lua, de estrelas e brisa pura, da gorda gata Filó. Fidalgo, Finório e Firula, três gatos felizes e contentes, mas nem parecem parentes tão diferentes que são. Fidalgo, Finório e Firula, dentro da cuca circula, um jeito de ser sem igual, cada qual fenomenal. Esse é o início do livro. E depois vou falando sobre cada um deles. Claro, porque o livro infantil também tem isso, né? Ele é uma história para ser contada, né? Porque os pais, adultos, muitas vezes diante de crianças que não lêem, que ainda não estão alfabetizadas, elas escutam as histórias. É, esse é um livro para ser lido também por pré-leitores, então para ser contado, né? Vai até, nós imaginamos de quatro, cinco anos até dez anos, a faixa etária desse livro, né? Mas, então, eu tentei que ele fosse sonoro e gostoso de escutar. Embora tenha palavras difíceis, algumas palavras que as crianças talvez não saberiam exatamente o significado, pela contação da história, elas podem pelo menos adivinhar o que aquelas palavras querem dizer e também já se apropriar de novos vocábulos. Foi a ideia. E o lançamento é amanhã, né? Lá no Cine Guion, que é o Cine, que é admissado pelo teu pai, pela tua mãe, né? E não por acaso, assim. Não, e é um grande espaço cultural, assim. O teu pai é também que são batalhadores, né? Parece cinematográfica aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Então, é um lugar que também está com um diálogo, né? Com as artes visuais, que tem muitas obras expostas. Isso, isso. E a gente vai procurar explorar um pouco mais esse lado, né? Vamos fazer quadros das ilustrações, que vão estar disponíveis para adquirir também, além de camisetas, outros materiais. E aqui são imãs de geladeira, né? Isso, são imãs de geladeira. Vai ser possível também estar durante o lançamento? Sim, sim. Vai ser possível adquirir. Ah, que legal. Olha só, lançamento então amanhã, a partir das 6h30 da tarde, lá no Guion Center, na Rua General Lima e Silvia, 776, ali no Shopping Olaria. Obrigado pela participação de vocês aqui. Muito obrigada. Muito legal. Bom, veja agora as dicas da Agenda Cultural. Hoje, os replicantes se apresentam na segunda maluca da Opinião a partir das 21h. O grupo comemora 30 anos de trajetória com um show que reunirá os integrantes de todas as fases da banda. Quero, quero, quero ver quem tem medo Pular, 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 pular pra outro lugar As criaturas estão soltas Os morcos em paz sobre a terra Mas qual é o lugar certo? Qual será o melhor lugar? As criaturas estão soltas Amanhã, o cantor Márcio Selle realiza show de lançamento do seu novo álbum chamado Da Minha Janela No Teatro Renascença, às 21h, o artista apresenta seu novo trabalho autoral Na sessão Plataforma de amanhã será exibido o filme Avanti Popolo O longa de estreia de Mikael Warman mostra um homem que tenta reviver a memória de seu pai através de imagens em Super 8 A projeção acontece na sala PF Gastau, às 8h30 da noite Mais uma dica será apresentada hoje no Teatro de Arena o espetáculo Para Sempre Poesia A peça é um monólogo de Rita Maurício sobre seus pais o poeta e ex-preso político José Luiz Maurício e a artista plástica e bonequeira Celi Maurício José, após ter sido preso pela ditadura militar resolve superar o sofrimento através da arte ao lado de sua companheira Celi O espetáculo pode ser visto hoje, a partir das 6h da tarde no Teatro de Arena, a entrada é franca E encerramos o programa de hoje com a música Petiço Mapamundi, vencedora da Caliandra de Ouro Prêmio máximo da Califórnia da Canção Nativa que terminou ontem em Uruguaiana Tchau e até a próxima edição Tchau e até a próxima edição Meu petiço topiano, mapa mundi no pelo Cada mancha um continente, o oceano seu elo Alço a perna no mundo, minuano me leva Navego pelas nuvens, meu pai santo caravela Navego pelas nuvens, meu pai santo caravela De rédeas soltas, giram o globo nos arreios De ponta a ponta eu faço meio De rédeas soltas De rédeas soltas, giram o globo nos arreios De ponta a ponta eu faço meio De rédeas soltas, giram o globo nos arreios O Congo nos encontros, nossa terra no garrão O sonho nas alturas, querência no coração No lombo do mapa mundi, campei minha resposta Cortei fundo, andei longe, aprendi a dar cara a volta Cortei fundo, andei longe, aprendi a dar cara a volta De rédeas soltas, giram o globo nos arreios De ponta a ponta eu faço meio De rédeas soltas De rédeas soltas, giram o globo nos arreios De ponta a ponta eu faço meio De rédeas soltas, giram o globo nos arreios Na Cernelha, a Praça Vermelha Casa Branca, na Anca Nas Crinas, Indochina Na Virilha, Brasília O Sudão, no Xergão Nossa terra, nossa terra no garrão De rédeas soltas, giram o globo nos arreios De ponta a ponta eu faço meio De rédeas soltas De rédeas soltas, giram o globo nos arreios De ponta a ponta eu faço meio De rédeas soltas De ponta a ponta eu faço meio De rédeas soltas De rédeas soltas, giram o globo nos arreios De rédeas soltas, giram o globo nos arreios